Na 12ª edição, o Top Nikkei premia as empresas mais lembradas pelos consumidores nipo-brasileiros. É o que você vai conferir no programa VIP de hoje. O que você vai conferir no programa VIP de hoje? A CIDADE NO BRASIL O Prêmio Top Nikkei completou 12 anos em 2016. Ao meu lado, Cláudia Romarias, da CR.com. Quero parabenizar, Cláudia, você, toda a equipe, por mais esse evento. Esse evento que se tornou tradição na nossa cidade. É um dos eventos mais esperados de Londrina e de toda a região. Sim. O Top Nikkei, ele reflete, na verdade, uma cultura importante que nós temos aqui na nossa cidade. Hoje, os japoneses, a população nipo-brasileira, representa 30% do PIB de Londrina. São 6% da população e uma população extremamente ativa, economicamente importante. Por isso, o Top Nikkei, ele vem mapeando já há 12 anos a memória do consumidor Nikkei. Quais são as marcas de produtos e serviços que ele mais se lembra? Porque é uma população um pouco diferenciada. Eles trabalham muito em comunidade, valorizam o tradicional. São bastante exigentes, né? Qualidade, bom atendimento. Então, nós estamos mapeando isso ano a ano. E aí, a gente percebe algumas mudanças também. A tradição é muito forte na colônia japonesa, enquanto as pessoas mais velhas, elas têm aquele hábito de consumo e continuam sendo bem tratadas e bem servidas, elas são muito fiéis às marcas. Mas a gente percebe aí os jovens chegando no mercado, os jovens muito antenados com a inovação e também, claro, imbuídos dos valores da própria comunidade Nikkei, né? Mas também de olho no novo. Então, pode ser uma chance também de novas marcas surgirem no mercado e concorrerem com as tradicionais, que são sempre muito lembradas pelos ricos brasileiros. Vamos fazer hoje essa entrega da premiação às marcas mais lembradas. E na semana que vem, de 9 a 11, todas as pessoas podem ter acesso a uma publicação, a revista Top Nikkei, que vai ser distribuída gratuitamente na festa do Londrina Matsuri, que acontece aqui no Parque de Exposições Neibraga. É a UNITV no Top Nikkei 2016. Sejam todos bem-vindos. É a 12ª edição do Top Nikkei. Peluk presente nos mais importantes eventos da nossa cidade, da região, do Paraná todo, do Brasil inteiro, através das belíssimas produções, dos belíssimos looks de vocês. É verdade, Julio. Não podemos ficar de fora desses eventos tão magníficos que a cidade anda proporcionando. Está de parabéns, aliás. Cada vez mais com eventos trazendo o pessoal de fora, trazendo realmente os negócios para dentro da cidade. Eu acho que é isso que é o importante. E valorizar cada vez mais essa nossa cidade, que é tão bonita. E hoje nós temos a Duda, que é a rigor. Sim, a caráter. Feito especificamente para os eventos e sempre mantendo a pose e o luxo. Gente, na verdade, a Duda hoje, mais uma vez, vai estar entregando a premiação Top Nikkei para os empresários da cidade. Como é que está esse coração, Duda? Ai, gente, é sempre um prazer, né? Fazer participar de um momento tão especial, assim, pelo segundo ano consecutivo. Então, é aquela sensação de dever cumprido. Então, a gente espera, mais uma vez, satisfazer as pessoas e é isso aí. É uma alegria enorme, né? Um pouquinho de nervoso, mas é muito gostoso. Lu, como é que você se sente quando uma joia sua está desfilando? Como é que se sente a estilista, a criadora? Olha, é muito gratificante, porque a gente, quando vê a pessoa bela, se sentindo alegre, se ela está desfilando, é porque ela se ama, né? Mulher é assim, quando ela não gosta, ela fica toda mesma, sentada. Então, a gente sabe que alcançou aquilo que ela veio buscar, que é se gostar, se realizar. E, além de ser uma arte para confeccionar uma roupa, a gente tem que ter a arte de identificar aquilo que o cliente nos busca, aquilo que ele está procurando. Então, é muito gratificante a gente conseguir unir esses dois. Nosso trabalho com a beleza de cada um. Como é estar recebendo celebridades aí do Brasil inteiro, do showbiz? Eliana, Taeme Thiago, nós temos a mãe, a irmã do jogador Neymar. Nossa, são tantos nomes que nós ficaríamos a noite toda aqui falando de todos esses nomes que você veste. É muito bom, muito bom. E, assim, cada vez mais o nome Veluque e as roupas sendo reconhecidas nesse meio. Agora nós temos a MC Bela, que gravou agora um clipe com a nossa roupa, que vai ao ar. Então, assim, é muito gostoso, muito gratificante. Então, muito obrigada a todos que nos prestigiam. Que Deus continue abençoando grandemente todo o trabalho que sai das mãos de vocês. Parabéns mais ou mais. Amém. Sempre tem, lógico, ele junto com a gente, todas as criações e nos inspirando. Obrigado. E o prêmio Top Nikkei 2016 vai para Raul Fulgêncio Lopes Negócios Imobiliários. Ao meu lado, Marcelo, Nardir e Marcelo, em primeiríssimo lugar, meus parabéns por mais essa conquista. Aliás, todos os anos nós temos nos falado, nos encontrado aqui no prêmio, né? E eu fico muito feliz por isso. Ah, sem sombra de dúvidas. É um grande privilégio, mais uma vez, ter sido lembrado pela comunidade. Uma comunidade a qual nós temos trabalhado juntos com projetos de muito sucesso há vários anos. Aliás, isso tudo é resultado de um trabalho ético, de um trabalho que tem o respeito em primeiríssimo lugar, já que a comunidade nipo-brasileira é uma comunidade fiel às suas marcas. É uma comunidade que pensa em primeiríssimo lugar em tradição e modernidade. E isso nós temos com Raul Fulgêncio Lopes. É, sem sombra de dúvidas. É uma comunidade exigente, que sabe muito bem o que quer e que tem um respeito enorme por quem consegue chegar ao nível de expectativa deles. Por isso essa parceria tem sido tão duradoura e tão feliz. Enquanto tanta gente fala em crise, crise política, crise econômica, vocês só falam em crescimento. Os projetos são muitos? São, porque com tudo que tem acontecido nos últimos meses ou quase dois anos, mais do que nunca, existe uma importância enorme de você estar assessorado com profissionais qualificados. Profissionais que estão na frente e fazendo todo o planejamento, porque a cidade é algo orgânico, ela muda. Então, você tendo a assessoria de profissionais qualificados, você consegue estar sempre um passo à frente da curva. Quero dar os parabéns a você e gostaria que você estendesse também os parabéns a toda a equipe, Raul Fulgêncio Lopes, Negócios Imobiliários. Aliás, a sede está linda. Nós estivemos lá alguns dias gravando com um youtuber famosíssimo, que é o Jonathan Memer. Meus parabéns! Muito obrigado e estamos sempre procurando inovar e oferecer o melhor em todos os aspectos para os nossos clientes. Raul Fulgêncio Lopes, Negócios Imobiliários é top Nikkei 2016. Música O festival mais citado pelos Nikkeis é... Londrina Matsuri. O Londrina Matsuri teve a sua primeira edição em setembro de 2003. É organizado pelo Grupo Sansei Londrina Matsuri. É top Nikkei 2016. Shiroba, meus parabéns! Obrigado para nós. É com muita alegria que a gente recebe esse prêmio pela terceira vez consecutiva como o festival gastronômico mais lembrado de Londrina. Aliás, é o festival gastronômico, é um dos maiores do país, eu diria. Sim, a culinária japonesa é muito conhecida e muito apreciada. Então lá no Londrina Matsuri, aliás, que começa a semana que vem, né, Júlia? Dia 9, 9 de setembro, no Parque Neibraga, a gente vai ter muita coisa para o pessoal saborear. O melhor da comida japonesa vai ter lá. Grandes novidades? Muitas novidades, atrações artísticas, muitos shows, muita dança, muito matsuri dance com banda ao vivo, muita gastronomia. É o nosso forte, gastronomia. Sempre, das 10 às 23 horas, o público em geral pode ir lá e vai se divertir. Tem brinquedo para tudo, tem para criança, tem para adulto, tem várias atrações. Shiroba, o que significa? Está recebendo também esse top Nikkei aí que já está na 12ª edição. Para nós é com muito orgulho porque a gente promovendo o Londrina Matsuri, já na 14ª versão e esse reconhecimento que o público dá, a comunidade Nikkei, dá essa festa para nós é com muita alegria que a gente recebe esse prêmio pela 3ª vez consecutiva. E também o Londrina Matsuri é a 2ª festa popular mais reconhecida de Londrina, né? Está bem? Ah, de Londrina? É de Londrina nada, é do Brasil inteiro, rapaz. Então, mas é bom para nós porque o Londrina Matsuri tem repercussão nacional. Realmente, nós trazemos atrações de vários locais do país, então o público que vier o Londrina Matsuri de 9 a 11 de setembro do Parque Neibraga vai ver muito, muito da cultura japonesa. E na verdade o público poderá conhecer também os vencedores do Top Nikkei 2016 porque a revista Top Nikkei vai ser distribuída lá no Londrina Matsuri a partir do dia 9, é isso? Exatamente, nós disponibilizamos um espaço lá para as pessoas receberem a revista e também o público em geral conhecer quem são os melhores para a comunidade nipobrasileira de Londrina e região. Meus parabéns mais uma vez, eu sou admiradora do seu trabalho, do trabalho da MIT, de todo o grupo Sansei, estaremos lá acompanhando Londrina Matsuri. Eu aproveito para convidar aqui todo o público para estar com a gente a partir do dia 9 de setembro lá no Parque Neibraga, sempre das 10h às 23h. Londrina Matsuri Top Nikkei 2016. A marca que lidera o Top Nikkei 2016 é a Floricultura Shangri-La. Há 12 anos já a Floricultura Shangri-La recebe o Top Nikkei. O que significa, Ida, todo esse sucesso, todos esses frutos que são colhidos do trabalho de vocês? Olha, a gente fica muito satisfeita pelo fato de que Nisei lembra do nome Floricultura Shangri-La. Isso significa que a mercadoria é boa, preço excelente, bem em conta e atendimento melhor possível a gente faz. Vocês estão há quanto tempo já no mercado? Olha, já estamos 35 anos quase. Agora eu mexo com flores desde 4 anos. É por isso que você está sempre jovem? Mexer com flores, trabalhar... Se eu tiver a minha idade, você não vai acreditar. É mesmo. Eu conheço, eu conheço a Ida, gente, faz pelo menos 30 anos e a Ida continua igualzinha. É, aí eu falo assim, eu durmo no formal e Luiz não sabe. Vocês atendem festas, grandes eventos, me conta um pouquinho mais dessa história linda aí da Floricultura. O pessoal vai, traz as garrafas, traz seus vasos e a gente faz a montagem. Praticamente a gente quase não cobra a mão de obra, então fica perfeito, bonito, o cliente sai satisfeito, né? E, é... Bom, a Ida estava falando que faz canto, né? Qual é a música para hoje? Porque eu quero encerrar a nossa entrevista com você, cantando aqui, cantando a capela. Nós vamos ter instrumento nenhum, mas eu quero você cantando aqui na nossa entrevista. Qual é a música para hoje? Vamos fazer um pupurri assim, né? É, vamos lá, essa música você conhece. Ai, que linda! Floricultura, Shangri-Laia, top Niken, 2016. Música Uma universidade contemporânea que valoriza a prática e coloca o aluno em contato direto com a profissão. Uma universidade conectada às novas tecnologias ligada ao futuro. Na graduação, dezenas de cursos com os melhores conceitos do MEC. Na pós-graduação, professores das principais universidades brasileiras. No ensino à distância, diversas opções de qualificação. E agora a Unifil Técnicos, a nova opção em cursos profissionalizantes. A Unifil é assim, um exemplo na educação qualificando futuros profissionais. A marca mais lembrada é a Diniz. Adeus, parabéns, Alex. É isso aí, Júlia. Que honra estar aqui com você. Ano de 2016, que prêmio importante pra gente. Não tem preço que pague. E estar do seu lado aqui mais este ano é incrível. Um reconhecimento que a gente vem trabalhando todos os dias. Uma equipe maravilhosa pra esse retorno. Pra estar recebendo esse prêmio da Nipo Brasileira, que é muito importante. Um público exigente, né? E as óticas de início tem esse perfil de uma qualidade incrível. E graças a Deus, reconhecimento vende. Atendimento personalizado. Não temos vendedoras, temos consultoras, né? O cliente chega lá, não é simplesmente vender. É ver o que orna pro rosto de cada um. O cabelo, né? Tem vários fatores estéticos. Então, é muito importante. O laboratório digital, né, Júlia? Os maquinários da mais alta tecnologia, lentes de 0 a 4 graus mesmo, é ficar pronta em até uma hora, né? Com o laboratório digital próprio das óticas de início. Temos dois em Londrina, um lá em Irapongas. Então, facilita a vida de muita gente, né? O barzinho dentro da loja, né? A pessoa toma um cafezinho. O diferencial. Exatamente. Toma um refrigerante, um café, sem pagar nada. Mas a manutenção também não paga nada. Mesmo que não comprou nas óticas de início, a manutenção é feita gratuita. Então, é vários fatores que as óticas de início, graças a Deus, é muito agressivas. A gente vem se destacando cada vez mais, viu, Júlia? Óticas de início só pensam em crescimento e expansão. Exatamente. Foi muito bom você falar isso, Júlia. Vem aí a sétima loja em Londrina. No Londrina North Shopping. Segura aí que vem uma loja aí pra outubro, novembro. Vem uma mega inauguração das óticas de início. Mais uma, vamos pra sétima. E graças a Deus, né, Júlia? O país é enfrentado, é uma situação complicada. Mas quando a gente trabalha com uma equipe incrível, uma equipe motivada e com uma diretoria que atende as ideias, que é agressiva, a gente já tende a crescer. E Deus aprende tudo, né, Júlia? As coisas andam, sem dúvida, não é verdade? Que Deus continue abençoando grandemente os seus caminhos e os caminhos de toda a equipe. Muito obrigado, o caminho de nós todos. Uma equipe maravilhosa, como eu já disse aqui, a diretoria, sem palavras, é o caminho do sucesso. Muito obrigado, Londrina e região. Muito obrigado, Nipo Brasileiro. Vocês são demais. É o melhor reconhecimento que a gente tem, viu, Júlia? E vamos continuar. Essa é uma motivação pra gente continuar nesse trabalho. Estamos no caminho certo. Muito obrigado. Deus abençoe você, sua equipe, a ONU TV, muito parceira. E vamos pra frente. Vamos caminhar. Ótica Geniz, é tudo de bom. Ótica Geniz é top Nikkei. É a marca mais lembrada pela comunidade nipo-brasileira. E o local pra eventos mais lembrados pelos Nikkeis é o Centro de Eventos. São 12 anos de premiação ao Centro de Eventos. Exatamente. O mais lembrado pela comunidade nipo-brasileira ao meu lado. Paulo Veiga. Paulo, meus parabéns. Mais uma vez, todos os anos, nós nos encontramos nessa festa linda. E sempre, Centro de Eventos é premiado, é lembrado por uma comunidade tão exigente quanto a nipo-brasileira. Sinal de um bom trabalho. É uma honra de mais uma vez ser lembrado, ser entrevistado com uma pessoa como você. Estar aqui num lugar tão agradável. E o Centro de Eventos fica muito feliz de ser lembrado. E estar sempre aberto pra toda a comunidade. E estar cada dia melhorando. Agora teve um show tão bonito que foi comentado como o melhor show do ano. Então, eu estou muito contente com todos os eventos lá. Muitas reformas. E cada vez querendo atender melhor o londrinense e a cidade de Londrina. Como é que está estruturado hoje? Já que passou por várias mudanças, reformas. Foi todo repaginado. Está pronto. Todo feito mesmo. Estão Centro de Eventos 2016. Agora toda a instalação de buffet, nova decoração, novos ar-condicionados. Ar-condicionado em todos os salões. Então, está pronto pra poder atender todos aí com o melhor do que a gente pode dar aí. Aliás, gente, com uma acústica excelente. Chitãozinho e Chororó. Eles fizeram um show, eu acho que há três anos. Depois voltaram há um ano, sempre no Centro de Eventos. O Centro de Eventos é muito elogiado por todos esses cantores, esses artistas. Gostam mesmo de estarem se apresentando ali. Isso é um prazer pra gente. O Chitãozinho disse que foi o melhor lugar que ele podia fazer. Quando teve também o seu Jorge. Seu Jorge parou no meio do show e disse, olha, isso aqui voltou várias vezes. Eu fico muito feliz de fazer num local como esse. A gente fica muito alegre com isso e quer cada vez melhorar. Paulo, o que significa uma premiação como essa pra todos vocês? Muito orgulho de ser lembrado por um pessoal, uma população tão exigente como essa, que preza pela qualidade. Nós também prezamos pela qualidade, como você com o teu programa também preza. Essa é a nossa ideia. E Deus continue abençoando cada vez mais os seus empreendimentos. E os seus também. Um prazer estar com você aqui. Obrigado. Centro de Eventos é Top Nikkei 2016. E a primeira lembrança dos Nikkeis é... O restaurante Matsuri. Deus parabéns, Enico. Muito obrigada. E eu aproveito para agradecer a comunidade nipo-brasileira de Londrina. É o quinto ano consecutivo ao longo desses 14 anos. Agradecer pela confiança, pela credibilidade que a gente conquistou. A confiança, a credibilidade. Esse quinto ano consecutivo é uma felicidade muito grande para nós. A gente agradece primeiramente a Deus, né? A gente agradece primeiramente a Deus, né? Por nos... Colocar nós dois no mesmo caminho, né? Aos nossos clientes fiéis, que nós temos ao longo desses anos todos, né? E aos nossos colaboradores, né? Sem eles a gente também não conseguiria nada. Aliás, a comunidade nipo-brasileira é uma comunidade extremamente exigente. E encontra toda essa credibilidade, todo esse resultado, né? Para a sua exigência lá no Matsuri. É, a comunidade é exigente porque eles conhecem nos mínimos detalhes os temperos, a maneira do preparo, o produto, o corte. Então, a comunidade tem uma facilidade de perceber os pequenos detalhes. E é fiel, fidelíssimo. Fiel, fidelíssimo. Não só a colônia japonesa, Julie, mas também a brasileira, né? Eles são clientes, assim, ao longo dos anos que... O brasileiro aprendeu a comer a comida japonesa, né? Então, eu acho que é um diferencial, né? Como é a execução dos pratos, a criação de novos pratos? É muita... Primeiro, é muita pesquisa, né? Além da pesquisa, eu e a Emiko, a Emiko principalmente, nós viajamos muito para São Paulo. Ela vai muito para Curitiba para conhecer os novos restaurantes, né? Trazer novidades para Londrina. Então, isso é importante. Sempre estar à frente, né? Das novidades que tem nas capitais São Paulo e Curitiba. É uma grande honra para todos nós, para mim, estar apresentando uma empresa de tanta credibilidade, de tanta solidez no mercado. Parabéns sempre. Opa, obrigada. Eu agradeço bastante você também. Eu só gostaria de fazer um convite para o pessoal, que agora, 9, 10 e 11, nós vamos estar lá no Londrina Matsuri, que é uma festa japonesa. É um festival gastronômico. Então, eu convido vocês para estarem prestigiando a gente lá. Estaremos juntas, estarei lá também gravando. A gente agradece e esperamos vocês. E o público também. Obrigada, obrigada. Restaurante Matsuri é Top Nikkei 2016. Segmento Bifé Infantil. E o vencedor em 2016 é... Lulibum e convido o sócio-proprietário Leonardo Rossetto para vir até o palco. E o prêmio Top Nikkei 2016, mais uma vez, vai para o Bifé Infantil Lulibum. Meus parabéns, Elu. Obrigada, Julie. O que significa, o que representa estar aqui no Bifé Planalto e mais um ano receber essa premiação. Mais uma vez, desde o início desse episódio aqui, a comunidade nipobrasileira vem reconhecendo o nosso trabalho. Eles são clientes muito importantes para a gente. Estão sempre conosco. E é uma satisfação estar aqui, sendo reconhecido por essa comunidade, que está sempre conosco, sustentando o nosso Bifé. E é uma alegria para a gente fazer os aniversários dos filhos dos nipobrasileiros londrinenses. Há quanto tempo já existe Elu? Há 12 anos e hoje, acho que 60, 70% já é do grupo nipobrasileiro. Ou seja, fideliza esse público, além, é claro, de ser o melhor. Por isso que a gente está aqui vários e vários anos. Agora, hoje, uma noite de muita euforia. Com quem vocês partilham dessa premiação, Léo? É com a equipe? Com certeza, todos os nossos funcionários, que têm dado o melhor deles nas festas. Toda a equipe de colaboração por trás, que realiza as festas, desde a cozinha, os funcionários, o staff de limpeza, serviço, decoração. E, obviamente, a gente compartilha em primeiro lugar com os nossos clientes nipobrasileiros, que estão aqui representando a gente. Muitas novidades por aí, Alô? Sempre. Acabamos de fazer uma reforma no Bifé e vamos continuar sempre. Com várias novidades. Parabéns. Obrigado, boa noite. Parabéns, Alô. Obrigada, Júlia. Vamos continuar, porque a festa está... Vamos continuar. Está tudo muito bom. Bifé infantil Lulemon é Top Nikkei 2016. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense, que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações. QualidadeLondrinense.com.br Foi uma grande alegria ter a sua presença aqui conosco no programa VIP de hoje. No próximo tem mais informação com entretenimento para você. Um beijo grande, enorme no seu coração. Lembrando, Jesus está no controle de todas as coisas. Tchau, gente. Tchau, gente.